Os eleitores têm até o dia 8 de maio para tirar o primeiro título ou regularizar a situação eleitoral. Quem perder o prazo fica impedido de votar nas eleições deste ano e ainda pode sofrer algumas restrições. O Antônio veio cedo até o cartório para regularizar a situação eleitoral dele. Eu vim transferir meu título. Eu morava no Rio de Janeiro, mudei para cá, moro em São Paulo há 20 anos, mas eu não tinha transferido o título. Então, toda eleição eu tinha que votar no Rio e não tinha mais vinculação nenhuma com a cidade a nível de querer votar. Agora não, eu quero votar aqui, quero participar. É importante fazer isso porque senão fica muito fácil. A gente deixa os outros escolherem os políticos que vão governar e a gente só fica reclamando. Mais de 280 mil eleitores paulistas procuraram os cartórios da cidade, só neste mês de abril, para regularizar a situação eleitoral. Neste aqui, que fica na região central, o movimento aumentou 100%. É que o eleitor tem só até o dia 8 de maio para ficar em dia com a justiça eleitoral. Caso contrário, fica impedido de votar e pode enfrentar algumas restrições. E isso acarreta algumas outras consequências, como pagamento de multa pela ausência do voto. Os eleitores que estiverem com o título cancelado por algum motivo, eles não conseguem, por exemplo, abrir conta em banco, para regularização de algum outro documento, como CPF. Ele não consegue regularizar enquanto ele não estiver quitte com a situação eleitoral. Por conta da alta demanda, os cartórios vão funcionar neste feriado, do dia 1º de maio, no sábado e no domingo, das 11 da manhã às 5 horas da tarde. Nos demais dias, o atendimento tem início às 9 horas da manhã.